E assim? 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 E aqui? ESC? 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 E aí ESP ESP Ahá, young bugger! Yes, yes, yes! Yes, 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 yes! Juliet... punks! Yes, yes, yes! O que é isso? E.S.P. 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 Oh, my God. E.S.P. 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 Abertura 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 Dice Abertura Dice Abertura Vamos lá. 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 Aqui? 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 No sé? No, 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 no! I've stopped here! I've lost this. There is nothing wrong. I did not stop there. Obrigado.